Prefeitura de São Pedro da Água Branca, trabalho e desenvolvimento. Amanhã desta sexta-feira, a Sala do Empreendedor em parceria com Senar e Sebrae e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca finalizou mais um curso de monoseio da mandioca aqui na farieira do povoado Água Branca. Jair, é um momento importante para a agricultura, para os produtores rurais aqui do assentamento Água Branca. É um curso muito importante para os produtores aqui do Pé Água Branca, onde se capacitaram para a produção da farinha. E tem muito importante na mesa de todos os brasileiros. E todos os maranhenses consumem farinha. E essa farinha que está sendo produzida aqui é uma farinha de ótima qualidade porque os produtores se capacitaram a aprimorar o seu conhecimento para fazer. Aqui o Sérgio da Sala do Empreendedor. Sérgio, mais cursos irão vir para essa população, para essa comunidade, né? Com certeza, William. Fico muito feliz hoje, né? Dia 14 de fevereiro de 2020. A Sala do Empreendedor, junto com a Prefeitura, dá um apoio grandíssimo, grandioso aqui para a nossa comunidade, para o nosso povoado. E quero dizer que a Sala do Empreendedor está aberta de segunda a sexta-feira para atender a população, tanto do assentamento quanto da cidade. E fico muito feliz por isso. Aqui com o seu João Sérgio, que acaba de receber aqui o certificado, também participou desse curso de manuseio da mandioca aqui no Pé Água Branca. João, e falar desse curso, o que você leva aí para a sua vida, para a sua experiência com o manuseio da mandioca fazendo farinha? Para mim, eu acho que foi uma coisa muito importante na nossa vida aqui, desses que estão vindo, porque muitos sabiam mexer com a farinha. Agora só que não sabia ainda o motivo dela para ser especializada. Eu acho que é a coisa mais importante ter vindo esse curso. E aproveitar algumas oportunidades de algum curso, mesmo que não seja para mim, mas seja para outros que queiram enfrentar e fazer, que é uma coisa muito importante na nossa vida, na vida de qualquer outro agricultor. Prefeitura de São Pedro da Água Branca, trabalho e desenvolvimento.